É uma equipa que tem conseguido vender sempre muito caras as suas derrotas. O ministro Rui Neto dizia na antevisão a este encontro que o aparelho nunca havia. E está feito centro de Dario Jiménez e Miguel Rocha. Espera-se a ordem da equipa de arbitragem. Dario não estica à primeira fase, à segunda, e está feito 2-0 desta noite. Seis minutos de jogo. Aí Zé Pedro e vai entrar Miguel Rocha, vai reentrar na partida o número 44 do Barcelos. Não foi de bola parada, foi de bola corrida que o Barcelos chegou. Espera-se a orientação do árbitro da partida. Está dado e a Joca falha o alvo à primeira. A bola vai à tabela de fundo. Sobra novamente para o número 7 que acaba por... ...finais desta primeira parte. 3, 2, 1. E está aos 5 centésimos para intervalo. Olha, veio... ...fizemos no início desta partida. Subiu de divisão, venceu, tornou-se campeão da segunda divisão. Ficou em primeiro lugar na segunda divisão azul e depois foi campeão nos playoffs para já da equipa da Paredes. E Conti está, de facto, ao grande nível. O guarda-redes evitou o golo e, do outro lado, combinação extraordinária entre... ...a hora de correr nesta segunda parte. Aproveitamos também para olhar para aqueles que são os resultados das partidas. Mas não sem antes assinalar novo golo para a equipa de chegar à baliza de Guilherme. Mas acabou por ser precisamente travado pelo guarda-redes da casa. Mas que não conseguiu travar depois Alvarinho. E não é ele que também... O que é... O que é... O que é... A parede é reduzida por... E aí... Obrigado.